Como o mês de abril é o mês mundial do autismo, começando no dia 2, que na verdade é o dia do autismo, a gente, a nossa parceria de Secretaria de Assistência Social, CRAS e a FAG, a gente vai fazer a promoção da Semana do Autismo, começando no dia 2 mesmo, que é o dia mundial, com o piquenique na Praça Central, na verdade na Praça da Igreja, Praça Matriz, que a Praça Central ainda não pode ser utilizada, e depois, com o decorrer da semana, teremos outras programações, também a panfletagem que será no dia 4 e finalizando no dia 11, que será lá no Centro de Convivência, uma palestra falando sobre o autismo com uma neuropsicopedagoga. É importante a gente trazer essa situação de conscientização, porque a cada dia que passa, a gente vem tendo mais conhecimento de crianças e até pessoas adultas que possuem esse aspecto. Verdade, a gente fala que são as especiais silenciosas, que a gente fala assim, porque nem todos conseguem perceber, são profissionais mesmo, na verdade. O trabalho que a FAG vem apresentando aqui no município é de suma importância. Hoje eles ali têm a Fono, tem a psicopedagoga, a psicóloga, então são vários profissionais ali para detectar mesmo o autismo. Então, assim, vale muito a pena a população fazer assim, juntar com essa causa para poder abraçar mesmo, para que esse projeto se mantenha, porque por mais que tenha as doações, a parceria da prefeitura, mas é um projeto de custo altíssimo, são profissionais excelentes que estão ali, então temos que valorizá-los também. E a parceria da população nessa conscientização é de suma importância, de suma importância, principalmente interagindo mais com os autistas, porque as pessoas acabam que deixam um pouquinho de lado, então vamos ajudar, principalmente nessa causa hoje, que é muito importante. Bom, e para a gente fechar, eu gostaria de relembrar as datas, focando no dia 11, que vai ser uma palestra ali no Salão da Melhor Idade, aberta para a população em geral. No dia 2, então, teremos o piquenique na Praça da Matriz, ali terá as mães autistas, crianças autistas, o pessoal da assistência, então assim, ele é aberto também ao público, quem quiser estar indo lá, é muito importante também essa participação. Depois, no dia 4, também, a gente convida a população, quem quiser estar presente também com a gente, a gente vai estar passando nos comércios, nas escolas, principalmente, que o nosso público-alvo hoje são as escolas, essa conscientização, a gente vai estar passando, fazendo o convite e explicando um pouco mais sobre o autismo, que isso que é o importante agora. E finalizando no dia 11, lá no Centro de Convivência, com a palestra com a Regiane Gomes, excelente profissional, convido a todos, toda a população, para estar presente nessa data e aprender um pouco mais, até com a gente, com eles, um pouco mais sobre o autismo. Convido a todos, estejam todos presentes.